A hora do café olha só o que tem de bom aqui para nós comer na casa do amigão Cesaro tem um coxuzinho rapaziada que não pode faltar um ovozinho um queijozinho, tem bolo tem pão tem mais coisa rapaziada, tem um leitinho aqui daquele modelo que é show de bola e tem um camarão ali que o amigo Ju trouxe também para o amigo Cesaro do inscrito dele e não é só isso não rapaziada isso aqui é só o café que nem vocês estão vendo aí depois vem o almoço o homem já está preparando uma galinha de capoeira ali para nós comer aí depois quando nós chegar da pescaria vai ter essa galinha de capoeira para nós comer bom mesmo era um peixe não era compadre aí você tem que comer um peixinho também comer um peixinho? tem um peixinho assado na brasa um peixinho assado ou na brasa ou a passarinha é bom também é bom de verdade bom mesmo rapaziada um peixinho nem cachorro come é show de bola só vou pedir desculpa a vocês rapaziada porque eu estou falando um pouco meio baixo não é o meu costume eu estou na casa do amigão aqui eu estou um pouco meio cabulado antes de encerrar o vídeo já vou lembrar para vocês dar uma pesquisada no canal dele lá no youtube é Sítio Cesaro e é isso aí